A Prefeitura de Maringá abre na próxima terça-feira os envelopes com as propostas das empresas interessadas em fornecer sistema de aplicativos para o STARP, que é o estacionamento rotativo da cidade. A administração que procura esse tipo de serviço desde a primeira administração do atual prefeito está disposta a pagar até R$ 2,8 milhões pelo serviço. A solicitação, que ocorre na modalidade de concorrência, está aberta desde o dia 17 de maio. Isso também ocorre na modalidade de concorrência, onde vence a empresa que apresentar o menor valor para a prestação do serviço de todos os três itens descritos no documento licitatório. Além do aplicativo para o estacionamento, a empresa vencedora terá que fornecer em lote único todos os equipamentos necessários para a execução dos serviços, como smartphones, impressoras portáteis, além de todos os serviços de softwares e totens para os pagamentos com cartões de crédito e débito. Somente para aluguel de celulares compatíveis com os aplicativos de software do sistema, o município pretende pagar até R$ 407 por aparelho nesse aluguel, totalizando R$ 26.461,50 por mês, já que são 65 celulares demandados. O custo anual só dessa parte será de R$ 317.538,00 na categoria. Rapaz do céu, eu perdi a conta de quantas vezes tentaram informatizar esse sistema do Star, e assim, o otimismo já não paira sobre minha consciência nesse momento. Passa para o Edvaldo. Pois é, essa tentativa já foi feita algumas vezes, um abracei para o povo, meu grande amigo profissional, totalmente respeitado no meio. É modernizante, né? Eu acho que é modernizador adotar um sistema informatizado. Eu queria fazer uma pergunta, Vitor, se você tem essa informação. Inicialmente, nós fomos hoje 3, 4 mil vagas, e a ideia era para 15 mil vagas. Eu não sei quantas vagas eram contempladas pelo sistema. Ali só fala o número de equipamentos, né? Na verdade, o sistema ia triplicar de tamanho, alcançando inclusive a região do Hospital Paraná, a região do Santa Rita, porque hoje você burla o sistema, né? Você deixa o teu carro lá e o sistema, você consegue burlar. Com esse novo sistema, vai acabar isso, então o nível de, né, o índice de multa aplicado e o valor arrecadado, a gente tem que ver, mas vai aumentar muito significativamente. Eu queria saber também, Vitor, se eu não sei, tem muitas perguntas que, eu não li o edital, desculpe, deve estar respondido pelo menos algumas coisas com relação a isso. Se vai haver ainda o sistema de cartão, para quem não é da cidade, hoje a gente tem um problema no transporte coletivo em relação a isso, né? A gente vai compreender um pouquinho como o sistema vai funcionar, mas de qualquer forma é modernizador. Eu acho importante adotar esse sistema, Manigá tem muito carro, essa que é a verdade, é uma forma de controlar as vagas. Como diz sempre o povo, não falta vaga de estacionamento em Manigá. Passar para o Celestino. Pois é, a cidade inteligente, né? Vamos realocar o pessoal do trânsito, a parte administrativa que está querendo se abrir concurso, né? Realoca esse povo e vamos utilizar a modernidade, porque está nas nossas mãos aí, todo mundo hoje tem um celular, né? Eu acho que quem tem carro hoje não é possível que não tenha um celular. Então, vamos modernizar, vamos criar o aplicativo, né? Eu tenho certeza que assim não vai deixar encarecer o preço do estacionamento, porque isso prejudica e muito a geração de emprego, a abertura de novos negócios, o próprio comércio em si. Então, não vai ter esse aumento que o Edivaldo já está pregoando aqui. Os próprios vereadores vão fiscalizar, né? Essa abertura de Edivaldo. Deixa eu... Maringá é uma cidade tecnológica hoje, né? Eu acho que o APP deve ser desenvolvido nas startups de Maringá, não buscar tecnologia de fora, né? Que Maringá hoje é referência, né? Como foi feito o desfile aqui, pessoal de Campo Morão. Eu acho que tem maringaense capacitado para fazer esse APP. Não, não, só corrigir, não é no aumento do valor, é na geração de multa. Uma vez que você coloca lá hoje, você fica e não recebe multa. Agora, com o aplicativo, automaticamente você vai gerar multa. Então, pode haver um valor aumentado em relação, não ao valor do Star, mas na geração de multa, na arrecadação de multa. Hoje foi aprovado a geração 5G. Eu acho que isso vai facilitar também a cobertura do celular das pessoas que não têm uma conta. Eu acho que vai facilitar aí muito isso. Vai lá, Lanza. Olha, Vitor, eu vejo que a prefeitura pode economizar bastante com a emissão, principalmente dos carnês do Star. Apesar que tem muita gente que ainda vai preferir pagar em dinheiro por não ter confiança de comprar na internet. Eu acho válido ainda o município manter o cartão físico do Star por conta disso, por conta dessa desconfiança. Tem muita gente, Celestino, que tem a preferência até de não fazer pix, tá? Prefere no dinheiro, no dinheiro, em cédula. E lembrando que também que recusar a cédula, a cédula vigente no país é crime, inclusive. Então eu vejo que a prefeitura mantendo essa questão da emissão de papéis e também facilitando a questão do aplicativo, eu vejo que agrada a gregos e troianos nesse caso, porque agrada quem não é de Maringá, agrada quem, por exemplo, ah, eu tô longe de uma barraquinha do Star pra poder comprar o cartão. Eu tô longe de um ponto de venda. Ah, mas eu tenho aplicativo, comprar no aplicativo eu pago aí, eu posso pagar no Pix. O comércio pode fazer, mas realmente é muito difícil achar um comércio que faça isso, tá? No centro de Maringá, é muito difícil. Então se tiver um ABV... Mas, seria importante. Eu vou passar agora pra doutora Monique. Ah, eu acho que Maringá como uma cidade modelo já tá, já deveria ter isso aí, né? A nossa expectativa é que isso seja implantado o mais rápido possível. É realmente um sistema que é adequado, é tipo, de acesso pra todo mundo. Apesar de que eu acho que a prefeitura tem que garantir que as pessoas que não tenham, não tenham acesso, não tenham condição ou preferem comprar em dinheiro, como o Lança falou, elas tenham essa possibilidade também, que não fique restrito ao aplicativo. Joga pro professor Itamar, como é que é em Jacarei? Vocês já tem app ou é no corre-corre? Não, faz tempo aqui. Desde que eu vim pra cá, aqui é tudo no aplicativo, né? Via celular. Então, é o mínimo, né? Uma cidade que se diz inteligente. E o processo de implantação... Às vezes o município exagera, né? Já quer implantar tudo de uma vez. Calma, né? Na medida que tiver o aplicativo, nos celulares, a própria demanda pela venda do cartãozinho físico vai cair isso um mês, dois ou três meses. Praticamente desaparece a demanda pelo cartão. Você não precisa brigar, precisa impor, né? Só quando você oferece algo melhor, a tendência é que as pessoas miguem para o que tem de melhor e deixe o pior de lado. É isso, Pedro. Vamos lá, vou passar para o Ângelo Rigon. Eu acho importantíssimo manter os dois sistemas por um bom tempo. Essa semana, passou em casa lá... Será que é as cadeiras de área que você tem aqui? Cadeira de fio. É isso. Um senhorzinho, muita gente boa, mora numa cidade de Alta. E ele passou o preço dele. Eu falei, o senhor aceita Pix? Ele falou, não. Só sei dinheiro, não sei nem o que é Pix. Todo mundo não está pagando com esse negócio, mas eu não tenho. Então, você imagina, isso é um caso. Então, tem que se manter... Agora, essa coisa de falta de edifício, garagem em Maringá, por conta de vagas, que eu disse que não existe, é uma coisa antiga que vem tentando e nunca deu certo. E, só para terminar, o prefeito falou na reunião com a imprensa que, além dos agentes de trânsito, há os agentes comunitários de saúde, que também anda com plancheta. Nós estamos evoluindo. É necessário, sim. Assim como os engenheiros agrônicos na avaliação de árvores que estão ou não doentes. É preciso acompanhar a modernidade, sim. Tudo que a prefeitura fizer merece o apoio nessa parte de tecnologia. E é isso, Vitor, que tem impedido, desde 2018, que se chegue numa solução. Porque Maringá é um polo de, como diz o selicino, de startup, TI, e a concorrência é muito grande. Eu vou passar agora para a Bárbara. Gente, já vem, né? Já dá para dizer. Demorou para implementar isso. Maringá quer ser uma cidade inteligente, ainda não se considera. E isso era algo que já era para ter há tanto tempo, com as metas aí que a cidade quer atingir. Mas que bom que está dando andamento, conforme que talvez pudesse ser feito aqui dentro de Maringá mesmo. Tem muita startup, tem muita empresa de tecnologia por aqui. Mas nesse tempo de adaptação, tem. Porque tem pessoas tanto mais simples quanto idosas, que tem essa adaptação do tempo, né? E como o Vitor pediu para os comentários serem breves, está aí meu comentário, Vitor.